Fala galera, saudações e colores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Vamos estar trazendo aí as atualizações do Fluminense para vocês, falar dessa situação do Calegari E essa importante renovação que teve aí de uma grande joia da base do Fluminense de Xerém, né? Vamos estar falando aqui nesse vídeo, além de outros aspectos também envolvendo o nosso querido Fluminense Mas antes disso, peço que deixe o like aí no vídeo, compartilhe aí com a galera Comentem também que é muito importante para o nosso engajamento e crescimento aqui no canal, tá? Peço essa ajuda aí de vocês e vamos lá, vamos para os assuntos do vídeo Primeiramente, vamos estar falando aí do jogo Fluminense Cuiabá, com o próximo jogo Essa é a semana que o Fluminense tem bastante dias para treinar, né? Já que é a semana de datas de sul-americana, né? E tudo mais, o Fluminense só joga domingo, 4 horas da tarde Um bom horário e o Fluminense já divulgou que já tem mais de 20 mil ingressos vendidos para essa partida Partida boa contra o Cuiabá, que vem brigando na parte de baixo da tabela Horário bom, então é uma boa partida para o Fluminense Está fazendo aí o... ter um bom público para pressionar o time do Cuiabá E a gente conseguir esses importantíssimos três pontos Na qual é uma rodada que nossos adversários de Fluminense têm confrontos mais difíceis Eu acho que é certo o Palmeiras, né? Mas o Goiás vem numa pegada muito boa também Tem um Pedro Raul que está fazendo gols e tudo mais lá Então é uma boa oportunidade do Fluminense Ponto A, enquanto nossos adversários na briga da parte de cima da tabela Vão ter confrontos direto, né? Então é uma ótima oportunidade Uma oportunidade aí para você comparecer lá no Maracanã E apoiar o Fluminense em um bom número, né? A torcida apoiar em um bom número para a gente conquistar esses três pontos, tá? Dentro de casa, depois de quase um mês sem o Fluminense jogar no Maracanã Pois bem, outra notícia em quesito a sócio-torcedor O Fluminense chegou a 55 mil sócio-torcedor É um número bastante expressivo, né? Chegou o balanço de junho, né? O balanço de junho já constatou um recorde de valor arrecadado por um sócio-futebol Que foi de 4,7 milhões de reais Quase 5 milhões de reais a arrecadar só um sócio-futebol É um valor bom E com esse crescimento ajuda bastante o clube, né? Então é um número bastante expressivo, né? 51 mil sócios e a meta atual é chegar na casa de 60 mil sócios-torcedores, tá? Então agora vamos para outra notícia Que é a quesito aí da renovação dessa joia de xerém aí Que é o Cauã Brasília, tá? Ele é um jogador que se destaca bastante Eu vejo ele se destacando bastante em Fla-Flu, né? Sub-15, eu acho que ele é sub-15 ainda Não é sub-17 Que é o Cauã Brasília, né? Não sei se eu não me engano Não sei se ele é o... Não, ele é o meu campo Lateral e esquerdinha Ele é... Ele... É, ele tá no sub-17 Eu vejo ele no sub-15 O Cauã Brasília assina o primeiro contrato profissional com o Fluminense Formação do GE, né? O contrato vai até 2027 São cinco anos de contrato com o jogador E tem multa recisória de 70 milhões de euros Aqui a matéria do GE tá falando ainda mais Porque ele é um dos nomes mais promissores da atual geração de xerém Ele tem 16 anos É meio atacante e destaque do sub-17 do Fluminense Vem se notabilizando pelos gols em clássicos Ele ganhou até o apelido na base Que é o Carrasco, né? Ele tá falando aqui da multa dele Que eu já falei que 70 milhões de euros Algo em torno de 374 milhões de reais E esse contrato dele de cinco anos, né? Lembrando que tem essa questão e tudo mais É tipo um acordo, uma brecha que tem na lei Pra poder assinar com cinco anos com o jogador Assim como foi feito também com o Arthur, tá? E o Fluminense tá conseguindo essa manutenção Por mais longo tempo com suas joias Isso faz com que não perca os jogadores Como perdeu o Marcos Paulo Como perdeu... Teve que vender Metinho e Kaique e tudo mais Foi a desculpa que eles inventaram também Desse que exige de contrato Teve que perder Miguel também Enfim, pra evitar essa situação O Fluminense tá renovando aí Pra um longo tempo O contrato das suas joias, né? Atualmente ele faz parte do sub-17 Como já falei E tem convocações para a seleção brasileira Sub-15 O outro da foto aí Que aparece aí na Tobinê É o irmão dele, né? É o zagueiro Kevin Santana Do sub-20 Que também teve seu contrato Renovado, tá, galera? Então o Fluminense que vem fazendo aí Renovações importantes Dentro da sua base E agora vamos para a informação aí Do Calegari, galera O que que tá acontecendo em quesito do Calegari Esse interesse do Internacional no Calegari Vamos dar uma olhada aqui E passar a informação aqui pra vocês Que foi a matéria da NetFlow Que o Internacional sinaliza com interesse No Calegari, né? Ele está na mira de dirigentes lá do Internacional Que avalia com potencial Para substituir Moisés na equipe gaúcha A ideia é usá-lo de fato na lateral esquerda Com o pé invertido Já que Calegari é desto, né? Então aqui também na matéria tá falando O seguinte, né? Que o Fluminense não recebeu Nenhuma proposta oficial até o momento O volante de origem Ele chegou a ser titular, né? Na última temporada na lateral direita No começo do ano também Ele começa a titular com o Abel, né? Mas ele terminou perdendo espaço Quando é que na final do Carioca Quem era o titular era o Calegari, né? Perdeu espaço com o Fernando Diniz, né? E Samuel Xavier Cresceu de produção demais, né? A gente vê aí E ele até mesmo é preterido Em alguns momentos pelo Iago Na lateral direita Então o Calegari O jovem Calegari Tem 20 anos 20, 19 anos de idade Acho que é 20 Perdeu bastante espaço no Fluminense E já desperta interesse De outras equipes aí No futebol brasileiro Como é o caso do Internacional Já que vê que ele Perdeu espaço no Fluminense Como jogador jovem Que tem que se desenvolver Precisa estar atuando Aí talvez Esse interesse Talvez se houver interesse De sair também do Fluminense Aconteceu alguma negociação De ele ser emprestado Ou até mesmo De chegar a proposta De comprar ele Não sei A gente sabe que O Calegari está sem jogar E ele precisa jogar Para dar continuidade Na sua evolução Já que é um jovem, né? E fica essa questão aí Fica a questão aí O Samuel Xavier Não tem como ele jogar Não tem como ele ser titular Com a bola Que o Samuel Xavier Está jogando A gente sabe disso Mas assim Ele é um jogador Como falei Jovem, promissor, né? Joga em duas posições Pode jogar com o volante Pode jogar de lateral Então tem o seu potencial, né? Mas está faltando Um pouco de confiança Tudo mais Quem sabe Um empréstimo para ele Pode ser bom Para retomar essa confiança E voltar melhor para o Fluminense Ou até mesmo Conseguir uma boa venda Com ele, né? Se sabe Então é isso, galera Esse foi o vídeo Com essas informações aí Espero que vocês tenham gostado É isso Saudações de colores E até os próximos vídeos Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau